É um tipo de homicídio. É um tipo de homicídio. É um tipo de homicídio. Vamos lá! A gente tá assim. Um pedaço de dinheiro. Vamos lá. Entre amores tão velozes E saudades tão menores Vem... Olha o cachorro automaticamente parou na porta do butiquinho Olha o cachorro! Olha o cachorro, tipo assim, parou na porta Tipo assim, toda vez que dava uma hora assim Ele parava ali pra ter uma morona Olha o cachorro, parou na porta do butiquinho Hoje deparei com novos medos Medos de... Sabe como é que esse corre é difícil? Pra gente estar na rua e a rua ninguém pega a gente não Vou cuidar pra crescer, pra vencer, pra vingar Todo meu bem querer pra você na lembrança O vapor de alerê revelou aliança Firmando um ponto de equilíbrio em nossa dança Vou cuidar pra crescer, pra vencer, pra vingar Todo meu bem querer pra você na lembrança O vapor de alerê revelou aliança Firmando um ponto de equilíbrio em nossa dança E tem travões tão velozes E saudades tão menores Vem ter um sorriso de condena Vem pra saber se vale a pena Ai, ai, ai Tento de perder meu grande amor Sem tentar Vou cuidar pra crescer, pra vencer, pra vingar Vou cuidar pra crescer, pra vencer, pra vingar Todo meu bem querer pra você na lembrança O vapor de alerê revelou aliança O vapor de alerê revelou aliança Vou cuidar pra crescer, pra vencer, pra vingar Todo meu bem querer pra você na lembrança O vapor de alerê revelou aliança Firmando ponto de equilíbrio em nossa dança Firmando ponto de equilíbrio em nossa dança Firmando ponto de equilíbrio em nossa dança Um vapor de alerê... De alerê... 1, 2, 3, 2, 3...